É só chamar que eu to com o jogo minimizado, vendo os civis do Ismael se degradarem. Tem mais americano, tem mais americano lá. Matei outro. Não, por isso que o Ismael ta quieto aqui. Tão de vida aí, Jojo? Não, eu não perco a minha razão não, assim. Qual é? Mas depois é impossível. Ô, Jojo, ta tão de vida aí? Tô passando. Nossa! Pega essa bola. Ô, se a bola ta meu, não põe, cara. Sério? Sério?